Fala galera, estamos aqui diretamente da Paracom LLC, hoje apreciando essa belezura aqui, uma Remington, na plataforma 1911, autêntica Coach 45. Gente, essa arma é maravilhosa. Uma arma de ação simples, carregador monopilar, calibre .45 ACP, desenvolvida pela Remington, uma trava lateral, uma trava no Bivertail, é uma arma sensacional. Nos Estados Unidos, os policiais usam essa arma como a munição na câmara, o cão na retaguarda, porém com a trava de segurança para cima, ou seja, a arma travada. Isso se chama em inglês, Carry Conditioned Weapon. Ou seja, para que você saca o armamento, você já destrava a arma. Tendo uma munição na câmara, ela está em condições de disparo. itsim vo BRitzong Mais quem não vai levarthere agora. Virna, vai levar da arma. Mas anos positivos pelo armamento estava herdapteu.